Fórmulas, beleza? A Elizabeth aqui de volta pra mais uma dica de Google Forms ou formulários do Google, Google Formulários, que você chama aí do jeito que você achar melhor, pode chamar de Robson também, enfim, se você é professor, docente, tem um curso e precisa, e precisa aplicar uma prova online, um teste, dá para você converter o Google Form ou o Google Formulário em um teste online com direito a nota automática e tudo, e é isso que eu quero mostrar hoje, ok? Então, o mais importante de tudo é que você já tenha o seu teste, a sua prova pronto. Se você não sabe como fazer um formulário no Google Forms, temos um tutorial completo aqui no canal, eu vou tentar deixar o card aí e também o link na descrição pra você ir direto para o vídeo pra assistir ele primeiro e depois voltar pra isso, beleza? Estando com o seu formulário aberto, pronto, com todas as perguntas que você queria fazer, aqui eu criei algo simples, com apenas duas perguntas só de exemplo, duas de múltipla escolha, estando com tudo pronto aqui, você abre o seu e vai em configurações e isso aí no formulário da sua avaliação, formulário onde você fez as perguntas conforme aquele outro tutorial, você clica em configurações, muito simples agora, você vai aqui na primeira opção ó, criar teste e habilita ele, ok? Só de fazer isso, você já criou o teste, esse formulário seu se tornou uma prova, o Google entendeu que ele é uma prova? A segunda coisa que você tem que fazer é o modo de pontuação, você quer que a liberação das notas seja feita imediatamente após envio ou posteriormente depois a revisão manual, qual a diferença? Em um, o Google já vai pontuar de acordo com os critérios que eu já vou te mostrar, o outro, você é que vai fazer a revisão e colocar a nota, você vai clicar nessa aba aqui, respostas e fazer revisão. Eu não vou mostrar hoje isso, mas não é complicado, ok? Por padrão, a maioria das pessoas prefere deixar imediatamente após envio, é o que vamos deixar aqui. Aqui você vai configurar o feedback, ele vai mostrar para os alunos que erraram quais as perguntas eles erraram, aqui ele vai mostrar as respostas corretas, ou seja, assim que a pessoa terminar de responder, ela vai poder saber as respostas corretas, as respostas erradas e os valores de cada pergunta, ok? e é claro que se você não quiser que nenhum feedback desse ocorra, basta desmarcar uma das opções que você não quer que apareça pro aluno, você pode de repente pra evitar cola, não querer que apareça as respostas corretas e as erradas, você pode deixar desmarcado, não tem problema, deixar só a nota mesmo. Aqui embaixo é importante, ajuda bastante, é deixar a pontuação padrão das perguntas. Vamos supor que sua média aí seja dez e eu como eu fiz duas perguntas aqui, então cada pergunta em tese valeria cinco, ao menos que eu edite manualmente uma que vale a mais, você pode fazer isso, eu já vou mostrar. Então você pode configurar aqui a pontuação padrão, eu vou deixar cinco aqui, mas cada um vai colocar de acordo com a quantidade de perguntas que você tem aí, beleza? Aqui você pode configurar as respostas, eu recomendo que deixe desmarcado permitir a edição das respostas, se for um teste, tá? O restante aqui é opcional, você pode mandar, coletar e-mail pra poder enviar cópia dos testes depois, não tem problema, tá? Você pode limitar o número de respostas, se você tiver controlando acesso dos seus alunos, habilita aqui ó, coletar direitos de e-mail e aqui embaixo limitar a uma resposta. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? A pessoa só pode responder a prova uma vez por login, isso também evita que o aluno faça múltiplos testes, beleza? Então, recomendo que deixe ativado. Desmarque também permitindo a resposta, deixa assim como tá pra evitar que o aluno consiga editar uma resposta que tá errado, ao menos que seja o propósito da sua tarefa, tá? Aí fica a critério do professor. Aqui embaixo nós temos a apresentação, você pode clicar nela aqui, você pode mostrar a barra de progresso pra aluno saber o quanto ele tá progredindo na prova e também você pode marcar aqui ou embaralhar a ordem das perguntas. Quando o aluno abrir, a pergunta vai tá embaralhada. Você também pode habilitar o resumo dos resultados pra mostrar o participante todo o progresso da nota dele e enfim, tem outras configurações aqui, a maioria delas eu acredito que não vai ser importante, mas o mais importante aqui de todos esses pra mim é embaralhar a ordem das perguntas também pra evitar a cola, principalmente se você tiver aplicando a prova no computador numa sala com vários alunos, tem professoras que fazem isso. E a última coisa que eu recomendo aqui pra você fazer um teste é aqui em padrões, em configurações padrão das perguntas, expande aqui ó, na setinha, tornar as perguntas obrigatórias por padrão. Você marca aqui o aluno é obrigado a responder todas as perguntas caso você não quer que ele entregue algo em branco. Se você não tiver nenhum problema com isso, pode deixar desmarcado, mas é algo que é interessante aqui pra ser explorado. Eu vou voltar aqui na aba em perguntas agora que nós fizemos as configurações, eu posso clicar na minha pergunta aqui, ela vai abrir em forma de edição e aqui embaixo ele vai pedir pra você configurar a pontuação. Você vai clicar aqui em respostas corretas, seleciona a resposta correta da sua pergunta e você também pode adicionar um feedback. O que que é isso? Se a resposta estiver correta, você pode dar uma explicação de qual é a correta e se estiver na correta, você pode botar a mensagem de parabéns ou explicando qual é a lógica da resposta que foi dada ali, de repente você pode botar uma curiosidade ou uma informação extra que não está no enunciado, algo que você acha que possa acrescentar pro aluno. Eu vou cancelar aqui. E também, antes de clicar em concluído, nós vamos aqui em pontos, como eu já tinha criado as perguntas antes, o ponto tá zerado, eu boto a pontuação que eu acho que isso aqui vale. Então, clico em concluído e faço a mesma coisa aqui embaixo. Eu clico aqui na minha pergunta, respostas corretas, seleciono a resposta correta, a pontuação e eu posso também configurar o feedback. Clicar em concluído, aqui em cima tem a total de pontos que essa prova vale, no caso aqui ficou sem, na verdade ia botar cinco em cada uma, botei cinco, mas tá bom. Enfim, tá pronto, aqui o meu teste, ok? Esse vídeo foi mais antes de nós temos um vídeo completo fazendo fazer um formulário no Google Forms, mas não ensinava a botar as notas, agora tá aí o vídeo das notas, então recomendo que você veja a série inteira pra poder facilitar a sua compreensão, se você já sabe mexer, fica aí uma informação a mais pra você criar testes, beleza? Vou pedir pra você deixar um like aí no vídeo pra poder ajudar o canal, também se inscrever se não fez isso, o compartilhamento também compartilhar com os amigos, os grupos de WhatsApp também me ajudam demais, devem estar aparecendo vídeos também aí, de recomendação pra você, então não deixe de clicar neles. Meu nome é Eli Zimeiro, vou ficando por aqui, um grande abraço. Tchau, tchau, tchau.